Joquebede, vai girar? Joquebede está com Moisés? Ela está cuidando de Moisés livre. Porque quando você libera para Deus traçar o caminho, Ele devolve para nós livre. Joquebede pode brincar, Moisés pode chorar. E Moisés, ele está no cenário favorável. Diga cenário favorável. Você é vestido vermelho, pode ficar de pé? Houve momentos da minha vida que eu disse para Deus, muda o cenário. Porque o cenário que eu estava era um cenário de dores, um cenário de machucaduras. E o Eterno disse para mim assim, se você resistir, eu vou te dar uma cadeira de honra. Eu vejo Deus te entregando uma cadeira de honra. Você sabe o que é dor de abandono, você sabe o que é pessoas zombarem pela costa, mas o Eterno está dizendo, não importa o que as pessoas dizem ou acham, sou eu Deus que trago uma cadeira de honra para a tua vida. Apenas continue firme, ah, passou na mente, eu mudo de cidade. Mas o Eterno diz, não saia do lugar. Porque onde houve vergonha, sou eu mesmo Deus que dou para você uma dupla honra. Moisés cresce no território do inimigo. Moisés cresce no Egito. A palavra de Deus diz que o Egito é um lugar difícil de viver. Hoje, quando nós vamos pregar, nós pregadores, trazemos o Egito como o cenário do pecado. Não. Eu sei que suportar as lutas da vida não é fácil, mas é mais difícil viver no pecado. Olha. Talvez você está acorrentada num relacionamento tóxico, como amante de alguém, não tendo a oportunidade de colocar uma foto no seu perfil dizendo, eu sou amada, porque com quem você está não é seu. Talvez você está acorrentado no vício da bebida. Não, eu não sei qual é o pecado que está te acorrentando, mas eu estou dizendo, Deus está te tirando desse Egito e vai te conduzir à terra prometida. Pastor, eu não sei nem como eu entrei nessa. Não, você não sabe como você entrou, mas Deus vai abrir um caminho para você sair. Não, eu também não soube como eu entrei na macumba. Eu também não sei como eu entrei na prostituição, mas eu sei que Deus abriu um caminho para mim sair. Pois és, está no território do inimigo e no território do inimigo ele quer fazer justiça com a própria mão. Ele vê um homem sendo maltratado, ele vê um hebreu sendo judiado e ele vai e se vinga. Deus não é Deus de vingança. Ele é Deus de? Deus não é Deus de vingança. Deus é de? Justiça. Ah, eu sei vou falar você porque eu tenho idade para ser sua mãe. Você pode ficar de pé. Eu tenho quase 60. Dá para ser até avó. Você. Lindo, de camisa de rico. Camisa de boleto pago. Enquanto eu estou aqui o Eterno diz assim na vida dele houve de Deus me dar cinco anos atrás um roubo financeiro. Elemaia ti de que refácia. E foi necessário você recomeçar a tua história. E há momentos que tu diz assim já era para ter alavancado um pouco mais. mas Deus está dizendo eu estou mexendo em documentações daquilo que você esqueceu. E eu estou trazendo ressarcimento a esta empresa. Ele manda caia tchou derrícia ai ainda bem que tu não colocou não fez vingança com a tua mão mas tu apresentou esta causa aos céus e o Eterno está dizendo esse ano eu venho com justiça e restituição financeira para dentro da tua casa descansa a tua alma diz o Senhor. Pois és por agir com vingança foi necessário fugir se esconder diga Deus não deixa eu ser levado pelo impulso que eu espero é a sua justiça. Pois és ele se esconde e aonde ele se esconde ele constrói família quem sabe Moisés quando ele está constituindo a sua família ele está achando que o chamado dele tenha mudado ele está achando que talvez o propósito que está para acontecer na vida dele agora é uma outra performance performance mas aí vem Deus e começa a chacoalhar o coração desse homem e ele diz a esse homem você vai libertar o meu povo do Egito talvez você está aqui e disse assim olha eu já pastorei eu já evangelizei já fui um grande missionário mas por questões pessoais divórcio emprego doença o meu ministério parou Deus está dizendo eu vou levantar o teu ministério novamente não do jeito que está não vai ficar o chamado é teu e ninguém vai te paralisar não não Deus está alertando na noite de hoje você que faz parte do chamado e as lutas da vida tentaram te neutralizar Deus está liberando uma palavra ele vai dar início de novo o ministério vai continuar de novo ninguém vai te parar quando Deus chama Moisés Moisés dá uma justificativa se tem uma coisa que a gente sabe fazer dá justificativa você fica de pé um pouquinho camisa preta é o que apelou se tem uma coisa que a gente sabe fazer é dar justificativa quando Deus faz um chamado a nós embora nós até estejamos exercendo aquilo que Deus colocou para nós mas quando Ele quer nos posicionar nós dizemos eu eu se tem uma coisa que me dificultou que hoje não é dificuldade mais eu tenho a língua presa e eu sou muito brincalhona eu lembro que as primeiras mensagens alguém vinha e falava você brinca muito você precisa ser diferente e eu comecei a orar a Deus e Deus falou eu quero você do jeito que você é não precisa imitar ninguém Moisés está dizendo para Deus eu sou gago eu não sei falar e Deus está dizendo é com você mesmo eu não sei do que é que você está fugindo mas grande é o chamado que Deus tem contigo relemando é que tu olha para o teu tempo tu olha para o teu trabalho tu olha para a situação e diz não dá para me assumir esse compromisso e Deus está dizendo pode correr para a direita pode correr para a esquerda o chamado é contigo a praude é Jesus aí pode correr eu corri onde eu estou com a língua presa onde eu estou Moisés começa a dar desculpa porque todos que são chamados são especialistas em dar desculpa você tem coragem de ser para o seu irmão para de dar desculpa tem gente rindo escondendo o rosto disfarçando mas eu já dei tanta desculpa uma hora eu precisava que o meu filho crescesse depois eu precisava criar os netos como se os netos fossem minha responsabilidade vou deixar uma dica para a avó neto não é só responsabilidade não pai ele dá palpite na criação do filho dos outros você já criou o seu filho você já fez só a parte o neto é para você brincar para você tirar foto o neto é não ai não ai porque quando não você criou o seu filho não meu neto não vai na creche principal seu filho foi e não morreu deixa a filha pôr esse neto em paz para de dar palpite nessa criação seja avó seja avó tem uma delícia eu amo ser avó porque avó porque avó na fase pequena quando chorava eu devolvia para quem então e agora na fase adulta quando apronto eu falo com quem olha seu filho não é nem meu neto seu filho responsabilidade dele nós como avó temos que saber a nossa responsabilidade não esse queridão seu esse Moisés seu de 40 anos de 38 como meu filho ele já não é mais criança se ele tem responsabilidade não para de ficar mimando o coitadinho da mamãe não deixa seu filho ser homem deixa sua filha ser mulher deixa ela tomar as de tudo não para com esse negócio você já está aposentada vai viajar vai dar feira de domingo de manhã vai dar recalçada seis horas deixa cada um cuidar de sua vida é eu não entendia porque que o aposentado ia meio dia no banco agora eu vou meio dia porque eu sei que meio dia está todo mundo trabalhando vai correndo eu vou nesse horário e fico lá trazendo dificuldade ou nada ou nada meus filhos fazem tudo para mim quando meus filhos fazem tudo eu não vou no banco meio dia não gente meus filhos fazem tudo não sou boa de aplicativo mas meus filhos quebram tudo comigo só vão dizer meus filhos você não tem um só eu tenho o Jonatas que saiu da barriga e a Marina saiu no joelho então eu tenho dois filhos tem filhos que a gente gera no joelho né e ela foi gerada no joelho Moisés ele está com a responsabilidade de libertar um povo Moisés ele diz a Deus eu não sei falar e Deus começa a alinhar a vontade dele ao coração de Moisés Deus coloca pessoas ao lado de Moisés para cumprir propósito ei quem Deus está colocando do seu lado é necessário que seja para cumprir propósito não não para de andar com âncora com pessoas que te colocam para baixo com pessoas que dizem que a sua igreja não vai alavancar que a sua empresa não vai sair do lugar que o seu salão não vai crescer não para de andar com âncora e começa a se juntar com pessoas que tem um propósito que está dizendo não estou orando por você aquilo que Deus colocou o que Deus pôs na tua mão vai acontecer não começa a andar com gente que tem propósito porque tem gente que põe a gente para baixo ah não você ficou 10 anos lá em Jacareí ninguém enxergou esse salão de trança vai abrir de novo agora porque Deus tem um propósito o tempo de Deus é agora o tempo de Deus não é ontem e nem é amanhã é hoje pastora olha mas eu comecei eu vou ter que recomeçar lá no fundo da minha garagem já dê glória porque você tem uma garagem já dê glória porque você tem uma garagem para começar Moisés ele vai com seu irmão falar com o faraó tem um senhor lá atrás eu vou tentar não vou achar a cor da brusa porque eu estou enxergando mas tem um menino de brusa amarela que é do Brasil aí tem um moço no meio o outro você levantou você dificultou a minha vida viu moça é ó brusa amarela Brasil levanta a mão isso pulou do meio não Brasil está aqui está certo meio o outro fica de pé querido ele olhou de lado mas não levantou fica de pé meu amado não na mesma fileira Moisés ele está preocupado porque ele está com um complexo de inferioridade ele diz eu não sei falar coloca o rostinho dele para me enxergar daqui porque de lá eu não enxergo não Moisés está preocupado porque ele diz eu não sei falar e aí Deus coloca seu irmão para ir do lado exercer uma missão de apoio o meu Deus está dizendo assim você está pedindo a Deus que Deus levante alguém para te apoiar porque você já recebeu críticas demais adabassubia de que renan de que renan de sol de récia eu vejo Deus entrando num lugar numa sala como se fosse um comércio uma oficina e o eterno está dizendo eu estou trazendo pessoas para apoiar você nesse empreendimento você disse Deus foi o Senhor quem fez a promessa mas hoje parece que eu estou ficando até com medo de abrir essas portas e o eterno está dizendo pois amanhã abre essas portas desse empreendimento porque pode ser pequeno mas eu vou fazer dessa empresa um grande negócio diz o Senhor é uma oficina é uma oficina Moisés eu tenho mais dez minutinhos mais dez eu termino Moisés ele está com Arão ele está conversando com o faraó faraó primeiro Deus fala com Moisés e quando Deus fala com Moisés Deus dá poderes a Moisés diga assim Deus me dá poder de filho porque quando nós temos o poder de filhos de Deus uma das primeiras coisas que Deus tira de nós é o medo porque o amor de Deus lança fora todo o não eu não estou dizendo que quando eu venho pregar eu não tenho um temor eu ainda tenho aquelas borboletas no estômago a minha perna ainda dá uma tremida mas isso é temor não medo porque eu sei para que Deus me chamou para fazer eu tenho convicção enquanto Moisés está falando com o faraó o próprio Deus ele endurece o coração de faraó tem hora que nós não entendemos porque pessoas endurecem o coração para conosco mas eu estou dizendo Deus está endurecendo o coração de alguém para que você possa dizer eu só venci essa batalha porque Deus entrou comigo nessa batalha a glória não vai ser sua a glória vai ser totalmente de Deus tu pode ficar de pé minha pastora pastora simone eu não conheço a sua igreja eu não conheço o salão porque quando eu vim eu fui num outro espaço mas eu vejo cadeiras amontoadas e tu mudando de lugar e o eterno está dizendo assim não tu está dizendo assim é improvável e Deus está dizendo eu estou alargando o lugar da tua tenda vai ser um ano vai ser um ano de expansão a coração foram endurecidos em teu favor e tu disse assim Deus eu não entendi porque as coisas estão estreitas e Deus está dizendo eu apertei para que tu dê o passo para conduzir o povo que eu coloquei na sua mão não tenha medo Deus ele dá uma vara o que é uma vara na mão de um homem nada mas aquele na mão de um homem que tem Deus é muito não talvez você está dizendo o que Deus me deu é tão pequeno mas se foi Deus que te deu pode ter certeza que vai superabundar sobre a tua vida que vai se transformar em muito Moisés ele está falando com o faraó e o espírito de zombaria está tomando o faraó o faraó ele diz assim está no Egito no Egito a comida lá no Egito isso aí é eu que falo tá pepino e cebola na minha cidade quando a gente fala em cebola a gente está falando em lágrima eu entendo que lá no Egito o povo chorava escravo aprisionado eu creio que lá no Egito pepino fofoca esse povo do Egito devia ser fofoqueiro tem gente fofoqueira aqui? ainda bem que está todo mundo ligado porque tem gente que está amém eles eram fofoqueiros horrenta coisa andar com gente fofoqueira não, porque tem coisa que a gente não sabe a pessoa fala você viu puxa vida se a gente já não sabe quer ver o que? a melhor coisa que tem é a gente ser desinformado você fica de pé você aprendeu a cantar direitinho da última vez que eu vim e se não fosse eu ensinar o dó e o lá para você fiquei assim uau eu vim até aqui porque Deus falou tem uma fofoca por detrás dele e tu diz assim Senhor tu é o Deus que sabe a verdade teu coração está ferido porque está tendo diz que me diz que estão levando o teu nome mas Deus está dizendo não, o povo do Egito é fofoqueiro mesmo o povo do Egito é contenteiro mesmo mas eu já venho vindo de Caia Serra e eu vou mostrar a verdade porque eu conheço o teu coração eu sei quem tu és eu te levanto hoje diante desta igreja para dizer fofoca nenhuma para o teu ministério fofoca nenhuma fecha a tua voz porque eu Deus conheço o teu coração se é para Jesus tem que ter um glória se é para Jesus tem que ter um aleluia eu sinto o Espírito o Santo de Deus nesta casa eu sinto a glória do Deus que nos tira do Egito do meio do povo fofoqueiro do meio do povo contenteiro do meio do povo que nos tira lágrima e nos leva rumo a terra prometida Moisés Deus dá oportunidade a faraó diz que é Deus dá oportunidade a faraó porque na primeira vez que Moisés vai falar com o faraó Deus poderia resolver naquela hora mas Deus estava dando uma oportunidade para a faraó ouvir a voz dele não, não pensa que esse inimigo que está tirando uma com você que Deus não está vendo Deus vai dar oportunidade para ele não às vezes a gente fala assim mas fulano está fazendo fazendo, fazendo, fazendo Deus não vai fazer nada é Deus dando oportunidade para ele se retratar é Deus dando oportunidade para ele falar pera, deixa eu cair em sua consciência eu estou mexendo com a pessoa errada não, não, não pensa que faraó vai vencer quem vai vencer é o povo de Deus faraó depois da décima tenta depois da décima brincadeira onde é a morte dos primogênitos faraó libera o povo eu estou falando do Egito de um lugar de dor de um lugar de tristeza de um lugar de humilhação Deus pega aquele povo para sair de lá e ele não sai endividado ele não sai depressivo ele não sai com síndrome de pânico não, a Bíblia diz que ele sai com ouro com prata com sede e linho fino ah, levanta um pouquinho o senhor de camisa branca o senhor levanta um pouquinho redibiando é sirra que ni e chou de mi refácia Deus é aquele que paga a nossa conta ele é maia chou ah, o eterno ele é dono do ouro e da prata quando o povo sai do Egito eles não saem de mão abanando não eles saem com ouro eles saem com prata saem com bronza com seda sabe o que Deus está dizendo? eu estou entrando nessa dívida que está tirando a tua paz e vou te dar uma estratégia para você pagar a sua conta